No deserto não tem pai, não tem mãe No deserto não tem pastor No deserto não tem amigo No deserto Deus está contigo No deserto não tem pai, não tem mãe No deserto não tem pastor No deserto não tem amigo No deserto Deus está contigo Esse deserto não vai te matar Esse deserto é pra te tratar O teu espírito fortalecer Cada barreira você vai vencer No domingo pode até tentar Mas o espírito de Deus contigo está No deserto não tem pai, não tem mãe No deserto não tem pastor No deserto não tem amigo No deserto Deus está contigo No deserto não tem pai, não tem mãe No deserto não tem pastor No deserto não tem amigo No deserto Deus está contigo Pode parecer que o mar não vai se abrir Como um navio, fogo ou sombra pra te cobrir Mas Deus está dizendo Pode acreditar Te coloquei nesse deserto Pra profetizar Pra profetizar Pra profetizar Pra profetizar Projetizar Na tua casa Projetizar Na tua vida Projetizar No terceiro Profetiza que esse vale vai passar Profetiza a tua escura Profetiza na tua causa Profetiza, profetiza Profetiza que esse vale vai passar Profetiza, profetiza Profetiza, profetiza Profetiza, profetiza Que esse vale vai passar Profetiza, profetiza Profetiza, profetiza Profetiza, profetiza Profetiza que esse vale vai passar Não vai te matar, vai te fortalecer Não vai te matar, você só vai crescer Não vai te matar, não vai te matar Esse deserto não vai te matar Vai te tratar, vai te tratar Vai te tratar, vai te tratar Vai te tratar, vai te tratar Esse deserto é pra te tratar No deserto não tem pai, não tem mãe No deserto não tem pastor, no deserto não tem amigos No deserto Deus está contigo No deserto não tem pai, não tem mãe No deserto não tem pastor, no deserto não tem amigos No deserto Deus está contigo Amém.